Foi enterrado agora à tarde em Jundiaí o corpo do homem que morreu num acidente de carro na Itália no último dia 6. Ele não resistiu após o veículo em que estava capotar em um canteiro de obras. O corpo chegou ao cemitério ao meio-dia. O trajeto entre o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, até a cidade foi feito pela funerária. O irmão da vítima, que mora na Itália, acompanhou todo o translado. Abalados, alguns familiares preferiram não falar com a imprensa. A cerimônia foi fechada. Amigos e parentes se reuniram para se despedir de Evaldo Vítor Gomes, de 39 anos. O brasileiro estava há menos de um ano em Milão, na Itália. De acordo com uma das primas da vítima, ele trabalhava como garçom e já tinha morado lá outras vezes. É uma situação muito difícil, né? Perder uma pessoa longe, assim, é uma situação complicada mesmo. Evaldo morreu num acidente de carro na madrugada de 6 de agosto. De acordo com a imprensa italiana, Evaldo estava num carro com outros três brasileiros. O grupo viajava entre Assis de Ona e Borgo Vercelli, na Itália. A estrada, que liga as duas cidades, está em obras. Em um dos pontos, o motorista teria pedido o controle do carro, que saiu da pista. Evaldo foi socorrido, passou por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu. As outras vítimas tiveram ferimentos leves. De acordo com a polícia italiana, o motorista não estava alcoolizado ou sob efeito de drogas. Evaldo não era casado e tinha um filho de 17 anos.